E aí pessoal, continuando a gameplay modo campanha e nós vamos fazer com o Breaking News! Acho que eu já mostrei esse vídeo anteriormente, então vamos direto para Roma! Você não pode se preocupar com isso, apenas se concentrar na torre. É protegido por alguma forma de fase de tecnologia. A melhor ideia é que destruir todos os três fase de generators, irá derrubar o campo de proteção em torre. Depois que os generators estão baixando, a torre deve ser vulnerável a um caixão de caixão. A melhor sorte, Commander. Ué! Opa, pera um pouco, pera um pouco. Deixa eu achar aqui os valores. Aí vou fazer aqui. Aí vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui o... Oraio, oraio. Oraio, oraio. Once the phase generators are eliminated, the alien tower will be vulnerable to attack. It must be destroyed. Tá. Eu vou fazer aqui o Crane. Apera um pouco. Treze mil e quinhentos. Search. Treze mil e quinhentos. Resumo. Aí vou fazer aqui. O outro vou fazer aqui. Energy. New construction options. a construção que não vem ataque né pô construction complete a a a a a a a o o o o nove mil e novecentos nove mil e novecentos nove mil e novecentos e esses dois valores vou colocar cem mil ou caracas frizz e depois frizz o 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 e o 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 nossa eu perdi tudo nossa velho caraca meu sério nossa mano cara estou desnorteado agora tá então vamos recomeçar né a a gente recomeça no problem at all cara agora como que eu vou fazer pra o o o o maldição o 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 anti-aereo vou fazer tanto anti-aereo que o cara vai parar de atacar O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? Cara, se eu jogasse isso aqui no modo normal, ele demora horas, dias para fazer essa droga de missão. O que é isso? 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 Agora eu vou descer aqui Tá Venha Venha vocês Vamos atacar Vamos atacar Vamos atacar Aí! Ele está bem, né? Meu, o que os malditos estão fazendo aqui? Os Nod também dão aqui. Nossa! Olha! É enorme esse negócio. Venha pra cá, venha pra cá, venha pra cá, vamos matar, vamos matar aqui. Vamos lá, vamos lá. Missile Squad, vamos lá. Missile Squad, vamos lá. Tive-1 Excosure Detective. Base Generator 1 foi destruído. Wormholes abriu. A torre aliena está exposto. Não se transforma, eles estão nos focados! Alien Devastadores estão indo para a nossa base. Sim, sim, sim. Cadê? Vou destruir esses Nod. Vou destruir esses Nod. Unite sob ataque. O que não tem uma com essa torre, de qualquer jeito? Estão tentando atingir. Estão tentando atingir. Focus! Estão tentando atingir. Estão tentando atingir. Enrique Investigar em Cuomo da т брucha. Doss meio Partner Não, vamos lá,AST em Cuomo daividade. Lá. Claro que me hungry! Descortunadamente. De reiterate, meu Deus está de atingir. Suas updates no bastão de atingir. Enrique desde agora. Estão tentando atingir. com o seu� tai dunno. Comv reducing 2010 age. Riflesquad ready. Ready for action. Going in. Riflesquad ready. Ha ha. Move it up. Riflesquad ready. Going in. Daggernaught, standing by. Riflesquad ready. Unite promoted. Enemy unit silent. Enemy base silent. Riflesquad ready. Lamping tanker. Going in. Riflesquad ready. Unit under attack. Riflesquad ready. Move it up. Riflesquad ready. Riflesquad ready. Riflesquad ready. Riflesquad ready. Standing by. Riflesquad ready. Going in. Sissilequad ready for combat. Move it up. Ready for action. Unit behind. Enemy unit silent. Closed in. Riflesquad ready for combat. Unit under attack. Move it up. Sissilequad ready for combat. Closed in. Disposure detected. Going in. Sissilequad ready for combat. Closed in. Sissilequad ready for combat. Move it up. Sissilequad ready for combat. Moving. Vamos fazer os engineering. Engineering. Veniam para cá. Juggernaught standing by. Sissilequad ready for combat. Unit under attack. Vamos. Aí você pega uma carona. Juggernaught standing by. Venha para cá. Sissilequad ready for combat. Venha para cá. LZ inside. Troopers ready for action. Sissilequad ready for combat. Juggernaught standing by. Sissilequad ready for combat. I got their codes. Sissilequad ready for combat. I got their codes. Unit under attack. Sissilequad ready for combat. I got their codes. Sissilequad ready for combat. Sissilequad ready for combat. Oh Krokuus. Maldição. Sissilequad ready for combat. Você deve entrar. Sissilequad ready for combat. Sissilequad ready for combat. Sissilequad ready for combat. Mas de onde é que ta vindo ataque? O Krokuus. Vamos fazer aqui as tropas Usar tecnologia inimiga Construção completa Nova construção Uma construção No paradigma Buscando Descubri Descubri Inscreva-se Construção completa OLIA Estimulado 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 Aí seria apelão a ter demais, né? Defesa Eu acho que eu consigo bomba nuclear, cara Construção completa Construção completa Vamos fazer aqui um monte de caça. Construção completa. Oh, olha os robôs aqui. Oh, aí sim, cara. O negócio está bacana aqui. Vem pra cá. Opa, deu um monte de robô. Esse aqui? Oh, temos bomba atômica. Que beleza. Olha os robôs aqui. Que da hora. Robôs, robôs. Só robôs. Olha os Transformers aqui. Você lança mísseis. Beleza. Vamos fazer aqui os Upgrades. Upgrades, Upgrades. E mais Upgrades. Avatar, Ready. Venomcraft, Ready for Lift-Dom. The Black Hand has arrived. Predator rolling out. Avatar, Weirium. Venomcraft, Ready for Lift-Dom. Repara, né? Predator rolling out. Nossa, esse negócio ficou muito forte. Upgrade, Preciso. Avatar, Ready. Upgrade, complete. Our lives pertain. Construction, complete. Predator rolling out. Pertator, rolling out. Alert, Fall. Powered off. Better grab, ready for lift-off. Contact,rai, plans. angle-alto-alto-alto-alto-alto. Predator, rolling out. Our lives pertain. Vamo todos pra cá! Nessa! Olha quanta tropa! Venha pra cá! Venha pra cá! Venha pra cá! É E vocês também. Pra cá! Olha aqui a reunião... Venha pra cá! 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 Vamos lá! Venha pra cá! O que é que é isso? Oh Oh Destrói Ae, venha pra cá, venha, pra cá, venha, pra cá, vou vir. Vou colocar alguns aqui, desse lado. Vou deixar uma avatão aqui. Vou deixar a avatão aqui. Vou esperar uns dois minutinhos, até a bomba atômica ficar pronta. Vou deixar a avatão aqui. Você, por que você está com esse maldito aqui? Você tenta atacar esse aqui. Você tenta atacar esse aqui. Você tenta atacar esse aqui. Mind Drop. Catalyst Missile. Vou abrir pra que serve. Eu não sei para que serve, mas... Tiberium Vapor, eu não sei para que serve. Clocking Field. Caraca! Ataca de frente. Vapor, eu não sei para que serve. Tiberia, tiberia. 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 Bomba. Ué. Yeah! Vamos soltar um nuclear bomb. Cadê, cadê, cadê. Cadê bomba. Holocaust! Mission accomplished. Avatar ready. Yeah! Acabou? Ground Zero. Ground Zero. Então, vamos finalizar o vídeo. Espero que vocês gostem dessa gameplay. E aguardem o próximo vídeo. Valeu! But then. Now, I'm going out.